A CIDADE NO BRASIL Eu fui até a prefeitura com a Sakini. E a gente falou com todo mundo, imploramos e estão determinados a demolir nossas casas. Eles vão derrubar tudo, minha filha. Nossa, eles não podem fazer isso. A gente não vai deixar, eu te prometo. E se eles escavarem o nosso quintal com aquelas máquinas, o que a gente vai fazer pra impedir? Olha só, mãe, tem uma roseira naquele quintal que você plantou só pra mim e eu amo tanto aquela roseira. O que a gente vai fazer? Você tá brincando comigo, minha filha? De que roseira você tá falando? Você sabe de tudo, a gente tem um corpo enterrado aí. Fica calma, a gente vai resolver isso de alguma forma, tá bom? Eu tenho que desligar, tchau. Você tava escutando? O que você veio fazer aqui? Ah, eu... só tava limpando o banheiro. Sim, claro. Claro que era isso que tava fazendo. Eu já te falei que não quero mais que entre no meu quarto sem me impedir, entendeu? Some! Mentira, Oz. Eu tava limpando o banheiro, sim, é claro. A roseira salvou a minha vida. Obrigado. O Ardo ainda não chegou? Ele tá fora de Istambul por tanto tempo que deve tá aproveitando. Sim, claro. Mas eu... eu nunca posso ir a lugar nenhum, né, papai? Você ainda é muito nova. Quando você crescer, a gente vê. Pai! Mãe! Vocês não tão vendo que isso é uma baita discriminação? Eu... não posso ir a lugar nenhum, mas o meu irmão vai aonde ele quer. Fique calma. Ah! Ah! Irmão... O Arda tá aparentando estar bem mais maduro. Você não acha, Mermet? Eu espero que sim, querida. Digo isso pro bem dele. Efsun, hoje foi seu primeiro dia de aula, não foi? É verdade. E como foi? Nada demais. Vocês sabem como é. Foram só as aulas. Normal. E com certeza você tá atrasada nas aulas. Os outros alunos começaram bem antes. Pode fazer aula particular pra compensar. Ai, não, papai. Já tá difícil demais tentar me adaptar à escola. E se eu também fizer aula particular, eu vou me enrolar, me confundir. Pode piorar tudo, com toda certeza. Eu tenho uma amiga que trabalha na fundação. A Incy. Ela tem uma filha que é bem mais jovem que você. A... A Incy quer inscrever a filha dela numa escola. Aí eu liguei na sua escola hoje, Efsun. Pra saber se tinha alguma vaca disponível pra ela. Bom, comentei que era tia da Efsun de Mirce. Mas me disseram que não tinha ninguém lá com esse nome. Acho que não dão essas informações. Não. A secretária confirmou pra mim. Eu falei, mas isso não é possível, afinal de contas ela foi pra aula hoje. E ela me respondeu, a Efsun de Mirce não estuda aqui, nunca estudou. Efsun? Você sabe como é isso? Eles ainda não entendem bem o programa do computador. São um pouco lentos pra registrar os alunos. Já passou muito tempo. Do que você tá falando? Por que você não fala nada, Efsun? Efsun. Você se matriculou mesmo na escola? Elias, e se forem pro nosso bairro com aquelas escavadeiras hoje mesmo? E se escavarem nosso quintal, Elias? Fala alguma coisa. O que a gente vai fazer? Pensa, Elias. E se eles escavarem nosso quintal com aquelas máquinas? O corpo do Senhor sofre. O que a gente vai fazer, Elias? O que a gente vai fazer? Me ajuda lá. Elias. Elias, me escuta. Olha, olha pra mim. Elias, sabe o que a gente vai fazer? Eu já sei. Você vai agora pra casa. E se eles chegarem, você se joga no chão. E você vai se enfiar na frente daquelas escavadeiras. E vai dizer, vocês só vão entrar nesse quintal por cima do meu cadáver, tá bom? Vamos, levanta. Anda. Vai, Elias. Nurã. Nurã. A gente tem que aceitar isso. Não tem saída. De uma forma ou de outra, a gente vai ser preso. Temos que confessar tudo. Quem sabe o juiz não tenha alguma misericórdia. Elias se enlouqueceu. O que você está falando? O que você está falando? De que misericórdia você está falando, Elias? A gente matou aquele velho e enterrou o corpo dele no nosso quintal. A gente trocou as duas meninas, Elias. De que juiz e de que misericórdia você está falando, Elias? O que aconteceu? Vão demolir todas as casas que tem lá no bairro. Eles vão fazer uma obra nova. O quê? Peraí, do que você está falando? Por Allah? Quem te falou isso? Foi a Sakini, ela me ligou hoje. Não me fala que você está levando a Sakini a sério. Você acha mesmo que eu estou só acreditando no que a Sakini falou pra mim? A gente recebeu uma carta do governo com o selo e o carimbo. Vão tirar as casas de todo mundo e vão demolir a nossa rua inteira. Eles vão demolir a rua inteira? Aquilo não é só uma rua. Presta atenção no que eu estou falando, Elias. A gente vai ser demolido junto. Eu juro, papai, eu ia te falar, mas é que eu... Eu tive um problema. Que problema? Então deve ter usado dinheiro pra outra coisa, eu imagino. Mas eu não sei pra que você precisaria desse dinheiro. Não é o dinheiro. Eu não gosto, nem tolero mentiras. Isso me magoou, filha. Isso é o que eu mais odeio. Eu imagino que você tem uma explicação razoável pra isso. Não é, Efson? Eu sei que eu menti, mas... mas eu achei que eu não... que eu não tinha opção. Eu dei o... Eu dei... eu dei... o dinheiro pros meus pais adotivos. Porque... porque teve um problema com uma reforma urbana lá no bairro que eu morava. A casa que a gente... a casa que a gente sempre morou vai ser demolida. E eu... 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 eu cresci lá e aquela casa é importante pra mim. É por isso que eu não quero... não quero perdê-la. Eu achei que... eu podia dar uma ajuda pra eles com dinheiro. Eu quero... Você me perdoa. Eu queria que você tivesse me dito a verdade. Vou fazer tudo o que eu puder pra resolver isso. Mas nunca mais minta pra mim, filha. Papai, eu não queria mentir, mas eu não tinha alternativa. Eu também não gosto de mentir. Foi uma situação muito difícil pra mim. Você me entende? Papai, na verdade eu não gosto de mentir. Não devia ter mentido. Eu vou descansar. Meu amor, é melhor a gente subir. Eu vou descansar. Filei de novo com ela e com o pai dela. Magoei o coração dela. Olha, se você não tirar essa vingança da sua cabeça agora mesmo, preste atenção, você vai perder a barrar. Por favor, filho, você tem que entender. Só porque a Ifsun viu alguém com uma tatuagem na mão, você largou a barra sozinha no meio da rua. É um absurdo. O que a senhora quer que eu faça? É tudo que eu tenho no momento. Eu sei que aquele cara trabalha para a dona Uliá e ele tem a mesma tatuagem de quem matou os meus pais. Tudo bem. Talvez seja só coincidência. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, tia. Eu tenho que seguir essa pista. Será que a senhora não entende? Eu tenho que saber se foi ou não esse cara que matou a minha família. Escuta, meu querido, eu quero te entender. Eu quero mesmo. Mas a justiça caminha devagar. Eu sei, mas em algum momento ela chega a um resultado. Esse homem, eu quero dizer, esse assassino vai pagar caro pelo que fez, mas não destrua a sua vida. Ah, é? Quando, tia? Ele não pagou pelos crimes que cometeu há 20 anos. Quando? Olha, eu estava pensando que você deveria contar tudo isso para Bahar. Pelo menos ela vai saber pelo que você está passando. E eu falo o quê? Que os Ota Han mataram a minha família? Não, tia. Vou manter isso em segredo por enquanto. Eu ainda não posso dizer para Bahar quem eu sou. Ainda não. Vê se esvazia o armazém lá do fundo e limpa tudo direitinho. Quando a gente passa em frente a ele, dá para sentir o cheiro de mofo. Sim, senhora. Mande alguém ir até a ilha para limpar a nossa casa. O clima já começou a melhorar. Eu prefiro que você vá. Quero que deem um jeito no jardim. O jardineiro tinha umas sementes. Descobre o que ele fez com elas, por favor. É claro, sim, senhora. Essa noite foi só uma advertência. Agora já sabe do que sou capaz. Sim. Eu sei muito bem do que você é capaz de fazer, titia. Você é uma pessoa que pode mandar um homem grande e perigoso seguir uma jovenzinha inocente, não é? Eu te conheço muito bem. Você me chama de mentirosa, sendo que você é mentirosa. Você é a verdadeira mentirosa. Que cena foi essa na frente do meu pai? Aí em si tem uma filha. Liguei para a sua escola. Eu sei que foi você que mandou me seguir. Anda vendo muito filme de ação. Titia. Vai para o inferno, tá bom? Para com isso ou vai se arrepender. Está tentando criar um problema entre eu e o meu pai. Mas antes do que você pensa, é você quem vai se dar muito mal. Pode tentar o quanto você quiser. Nem eu, nem a minha família, temos razões para ter medo de você. Bom descanso. Sou idiota. Entra. Oi, Efsun. Oi, minha queridinha. Eu posso entrar? Claro, senta aí. Ah, que quarto lindo que você tem. Eu falei com o meu pai e eu vou redecorar o meu quarto. Faz o que você preferir. Olha só, eu queria ter uma conversa de mulher para mulher com você, mas eu não quero te atrapalhar, tá bom? Relaxa, não se preocupe. Você está online agora? Ai, não. Uma amiga que eu gosto muito fez uma festa de aniversário ontem e eu estava vendo as fotos maravilhosas que ela me mandou. Por que você não foi? Ela não te convidou? Não, é que eles foram numa balada de madrugada. Eu não posso ir nesse tipo de lugar ainda. Só quando eu fizer 18 anos. E por que você não mentiu? O quê? Tem que ser um pouco mais esperta. Era só você falar que ia na casa de uma amiga estudar, só que depois passaria na festa da sua amiga. Efsun, eu não posso fazer isso. Ah, é claro que não. Eu só estava brincando. Não conta pra ninguém que eu te falei. Tá bom. Porque você sabe como a sua mãe é obcecada por mim e eu não quero que ela comece a falar. Ai, ela é uma má influência pra minha filha. Ah, Efsun, você está exagerando. Por que minha mãe diria isso? Ela não diria? Não. Eu sou tipo sua irmã e eu não quero que te aconteça nada de mal. Claro, eu sei. Olha, Mogi, eu abri o meu coração pra todo mundo aqui nessa casa. Eu juro, eu quero conhecer as pessoas, ficar mais íntima, saber como cada um leva a sua vida. E você é como uma irmã pra mim. Eu te amo como se fosse minha irmã mais nova. Na verdade, eu passei a vida toda querendo ter uma irmã. Quer dizer, eu amo meu irmão, mas é que não são todas as coisas que eu posso contar pra ele, sabe? Claro. Pode me contar tudo como se eu fosse a sua irmã. Eu juro, irmãzinha. Eu sou muito boa pra guardar segredo. Tá falando sério? Isso é muito legal, mas é que eu não tenho nenhum segredo. Ah, é? Então me confessa uma coisa. Você queria ir pra festa por alguma razão em particular? Por causa de alguém? Bom, não. Quer dizer, a maioria são amigos da escola. E o resto são só filhos de amigas da minha mãe. Na verdade, é só isso. Ai, querida, eu sinto muito, mas até agora você viveu uma vida muito chata. Tem um mundo inteirinho lá fora. Você tem que viver sua vida. Anda, vai, me conta mais. É, quem é a sua melhor amiga? Ai, eu vou comer um desse aqui. Isso tá uma delícia. Então, hein? Quem é a sua melhor amiga? A Efsun falou a verdade, não foi, filha? Você mandou seguir em ela. Que absurdo, mãe, anda ouvindo atrás da porta? Quem você encontrou, Lia? Lembra do cara estranho que veio aqui aquele dia? O Hassan? Foi ele que te ligou? Eu liguei. Tinha o telefone dele? Você pegou na minha agenda. Você não tem vergonha de fuçar nas minhas coisas? Você é uma insolente. Sogrinha, ainda não foi dormir? Eu só vim falar uma coisa com a Uliar. Você vai encerrar essa história toda manhã. E eu não vou falar de novo. Boa noite pra vocês. Boa noite. Eu acho que você irritou ela. Ela nunca tratou ninguém desse jeito. Fica tranquila. Filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe, peixe. Filho dePO Filho de peixe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, muito obrigada. Pode ficar tranquila, Barra. Tá bom. Tchau. 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 nada, Tess. Bahar, não faz isso comigo. Como você quer que eu me sinta? Você me fez passar o maior vexame com meu pai. Nem deu pra te defender. Você tem razão, Bahar. Eu sei que eu agi errado. Mas... Teve um motivo pelo qual eu fiz isso, Bahar. Porque eu... Eu não quero saber. Não precisa me dar satisfação. Aliás, a gente nem precisa se ver. Não tem necessidade de continuar com isso. Eu... achava que tinha uma coisa especial entre a gente. Mas eu me enganei. Bahar, nada disso. Você não se enganou. É claro que temos uma coisa especial. A Tess, já chega. Tá me dispensando? Eu tô. Eu acho... que você deve resolver suas coisas o mais rápido possível. E é o melhor, eu te garanto. Tchau, Tess. Quer dizer que vai sobrar pra mim a limpeza da adega? Eu não sei. Mas a gente tá super ocupada com aquele monte de copo que você viu. Então sobrou pra você o trabalho pesado? Beza, não fica se sentindo milionária com pouco dinheiro que você roubou. Ah, isso de novo? Sério que você voltou nessa? Olha aqui. Se a Fsun ver você reclamando assim, ela vai fazer te expulsarem dessa casa pra sempre. Toma cuidado. Tó. Vai precisar das chaves. Procura aí a da adega. Filha. O quê? Onde você vai? Vou pro escritório. Eu tô indo pro açougue, querida. Me leva? Tá, então vem logo, Vim. Tchau, tchau. Tchau. Eu preciso falar com você. Não, não na mansão, não. A gente se encontra naquele lugar em 20 minutos. Puxa, é sério? Não vai nem falar um oi? O que você quer, Alpi? Escuta, eu fiz tudo o que você me pediu. E no final, fui o único que se ferrou. Como é que é? Do que está falando? Para mim, deu tudo errado. Eu já namorei com a Bahar, e ela nunca foi assim. Você fez o esquema e me deixou sozinho. Ah, você está sozinho? Isso é problema seu, tá? Agora, vê se me erra um pouco, Alpi. Eu já tenho problemas demais para ter que me preocupar também com os seus. Tá certo. Nesse caso, eu vou encontrar a Bahar. E eu vou contar tudo. Ah, é mesmo? E o que vai acontecer se você contar tudo, seu tonto? Escuta o que vai acontecer. A gente não vai ficar junto e nunca mais você vai me ver. Olha só. É melhor ter paciência. Assim que tudo se resolver, a gente volta a ficar junto. Eu te prometo. Está combinado, Alpi. Eu não estou mais a fim de esperar. Eu não estou mais a fim de esperar. Eu não estou mais a fim de esperar. Entra. Entra. Bom dia, Tess. Bom dia. Pode sentar. Está sendo seguida de novo? A gente vai para o parque ou então a gente vai para Bebek? Que engraçadinho que você é. Na verdade, eu fui procurar o nome e o telefone daquele monstro. Eu me arriscando e é assim que você me trata. O nome dele é Hassan. Como você descobriu? Eu xeretei no telefone da minha tia quando ela se distraiu. Aqui tem dinheiro suficiente para você começar uma vida nova, Hassan. Não seja ambicioso. Pegue o dinheiro e suma daqui para sempre. É a Oliá? Não é ela. É um número desconhecido. Então não atenda. E mude de número o mais rapidamente possível. E a partir de agora, ninguém, nem mesmo a Oliá pode te ligar. Não atende. Vai. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal. Desligou o aparelho. Não, não deve ser isso. De repente, ele está no metrô e em algum lugar sem sinal. A gente tenta de novo. Você está feliz agora, Adib? Eu quero que você pare de seguir a minha neta, você entendeu? De agora em diante, eu estou mandando você se afastar de mim e da minha família. Nós vamos ficar muito bem, Hassan. Mas você, eu não garanto. Ai, esse tempo anda tão estranho ultimamente. A gente nunca sabe se vai chover ou não. Ai... Ai... Amém. Ai, por ela. Minhas costas.